São Sebastião nasceu no ano de 256. Foi um soldado romano e mártir do cristianismo. Originário de Narbonne, seus pais eram oriundos de Milão, na Itália. São Sebastião, desde cedo, foi muito generoso e dado ao serviço de ajuda aos mais necessitados. Recebeu a graça do batismo e quis viver como cristão, mesmo em tempos difíceis. Sebastião se alistou no exército por volta do ano 283, com a única intenção de fortalecer o coração dos cristãos, enfraquecido diante das torturas e perseguições. Procurava ajudá-los em tudo, aliviando o sofrimento. Chegou a ser capitão da guarda pretoriana. Por volta do ano 286, a sua conduta branda para com os prisioneiros cristãos, levou o imperador a desconfiar e a julgá-lo sumariamente como traidor, tendo ordenado a sua execução por meio de flechas. Foi dado como morto e atirado no rio. Porém, Sebastião não havia falecido. Encontrado e socorrido por Santa Irene, apresentou-se novamente diante do imperador Diocleciano, que ordenou então que Sebastião fosse espancado até a morte. Seu corpo foi jogado no esgoto público de Roma. Santa Luciana resgatou seu corpo, limpou-o e sepultou-o nas catacumbas em Roma. São Sebastião é considerado um defensor da igreja e também um apóstolo de Cristo em meio aos perseguidos e encarcerados. São Sebastião, rogai por nós!